Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é um custo-benefício que vale muito a pena. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara quatro porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara quatro porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, pimentão, cheiro, nada disso. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos e neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. Eu estarei fazendo pessoalmente com a equipe do programa Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês na sua casa e esse mês é uma máquina de lavar. Isso mesmo e tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiverem produtos Sazon em casa, cada uma vai ganhar um super brinde Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E atenção ao telefone. Sazon agora está com um novo telefone para você mandar suas fotos e concorrer também aos prêmios semanais. Amanhã tem resultado de promoção, hein? Faz aquela comida show de bola, aquela comida especial e coloca e manda para o WhatsApp do Sazon. Sazon tem vários sabores. São 11 e você pode variar e pode repetir. 12 horas e 21 minutinhos, solta a sirene, Ricardinho, porque ontem por volta... Ah, é o Gesiel que está aí? Tá, dá. Então solta essa sirene, menino. Pronto. Ontem por volta das 9 horas da noite, olha só o que aconteceu aí. A polícia militar prendeu quatro homens que faziam arrastão em paradas de ônibus do Parque 10, zona centro-sul da cidade. Os bandidos usavam uma arma falsa e estavam em um carro vermelho. Com eles, a polícia encontrou aí objetos das vítimas, como celulares, bolsas, mochilas. O quarteto foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por roubo. Não adianta dizer que a arma era de brinquedo ou coisa parecida, não, porque vai responder por roubo, sim. Independente de ser de brinquedo ou não a arma, tá? E não foi só isso, não, tá? Um adulto foi preso e três adolescentes foram apreendidos também depois de um trabalho da polícia militar, onde eles foram acusados aí de assaltos a ônibus já na zona leste de Manaus. A gente trouxe informações aqui da zona centro-sul, a gente está trazendo informação pra você também da zona leste. Esse é o adulto que foi preso. Esses que estão aí embaçadinho o rosto são os adolescentes que foram apreendidos. O grupo foi capturado e foi agredido, chegou a ser agredido por populares. Foi por volta das quatro horas da madrugada dessa quarta-feira do Jorge Teixeira, zona leste. Um dos menores ainda chegou a colocar a faca no pescoço de uma das vítimas. Com eles foram apreendidos a faca e uma pistola falsa também. Eles fizeram arrastão em pelo menos três alternativos, duas rotas e duas rotas que fazem serviço pro Distrito Industrial. O caso foi registrado no 30º DIP e os menores foram encaminhados pra delegacia do menor e um frator. Cadê a família? Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê o tio responsável por esses menores, né? Deviam estar aí estudando. Aí depois, a coisa não acontece na vida como tem que acontecer. Culpa o Estado, culpa o fulano porque em vez de ir fazer coisa errada, estudou. Deu tudo certo na vida do ciclano e ele fica aí se sentindo humilhado, se sentindo isso e aquilo. Mas é incapaz de levantar de manhã cedo, acordar cedo pra ir estudar. Não, vai se misturar com o outro também que não tem vergonha, esse daqui, esse louro aqui, todo cheio de luzes, né? Todo com o cabelo fluorescente e aí vai fazer crime. Aí vai preso, vai isso, vai aquilo. Ah, a culpa é do poder público, a culpa é do Estado. Não, senhor, a culpa é sua. Você foi que fez escolhas erradas. Doze horas e vinte e três minutos, você que tá aí do outro lado. O que é que vem agora, diretor? Diz aí pra mim. Ah, sim! Olha só o que aconteceu, minha gente. Vai trazer informações pra você sobre o traficante acusado de vários homicídios que foi preso. Ele é conhecido como Pintinho. E o delegado Ivo Martins vai falar sobre essa prisão do Pintinho. Coloca o delegado Ivo Martins, que eu sou fanzaça, pra falar. Vai lá. É um cidadão chamado Diogo, cujo apelido é Bem 10, e o Pintinho, que é esse rapaz que tá sendo apresentado hoje, traficante de droga, conhecido ali da comunidade de Santo Inês, especificamente da Rua B, tiveram um desacerto com um desafeto chamado Anderson, e a vítima teria intermediado, teria feito o que se chama de leve trás, entre o Erinaldo e o Anderson, que era o desafeto. Por conta disso, o Erinaldo determinou ao Diogo que seifasse a vida da vítima, o que foi feito no dia 17, com três disparos, um, inclusive, atingindo o coração. Segundo consta, inclusive, nos informou o Erinaldo, ele teria sido morto há seis meses atrás. Essa informação ainda não está confirmada, estamos checando, tá certo? Mas é possível que tenha sido, sim, segundo informações da própria família dele que tá aí fora. Nós vamos checar e vamos confirmar essa informação. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado e tá sendo baixado a cadeia pública hoje até as 17 horas. É, o resultado de quem comete crime, vai preso, perde a liberdade. Isso porque mora no Brasil, porque se fosse nos Estados Unidos ia ser pena de morte, né? É importante que se diga aí, dá uma sorte danada pra ser brasileiro, porque se fosse nos Estados Unidos, comprovou que matou, morre também. Não que eu seja a favor, só contra a pena de morte. Eu sou favorável à prisão perpétua. Tem gente que não tem condições de viver em sociedade nessa vida não, só eu vivendo de novo. Mas contra a pena de morte eu sou, só quem pode tirar a vida é Deus. 12 horas e 25 minutos, vem aqui comigo, vamos mudar de assunto rapidamente. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de dica. Você que tá aí do outro lado, não se esqueça que pode participar conosco também. 3307-3951 e 3307-3952. O chão hoje tá crocante, né? Quando a pessoa pegou o macarrão, saiu espalhando o macarrão no chão todo aqui. Enquanto você aí de casa liga pra gente pra participar, eu vou dar uma dica. Vem aqui comigo. Chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada. Neste verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 12 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai trazer um acidente que aconteceu em Educandos. Coloca as imagens pra mim aqui. Coloca as imagens, tá aí, olha, o acidente. A polícia teve que vir, parece que foi excesso de velocidade. É já, já, depois do intervalo.